Com previsão de arrecadar 180 milhões por ano, o fundo de estabilização fiscal foi aprovado em segunda votação e redação final pelos deputados estaduais. 100% do fundo será destinado à saúde. Desse percentual, 20% ficará com os hospitais filantrópicos e 3% será destinado ao Instituto Lions da Visão. Nós fizemos algumas emendas aqui, fizemos substitutivo integral no projeto do governo e eu acho que no final foi uma solução boa para todos e contemplamos os hospitais filantrópicos que não estavam no projeto original e é necessário que esses hospitais prestem um serviço relevante para a nossa sociedade há séculos aí, como é o caso da Santa Casa, do Hospital Santa Helena, Hospital Geral, Hospital do Câncer, Santa Casa de Rondonópolis. Então todos esses estão contemplados e hoje vai ter garantia de recursos para que eles possam continuar a fazer o brilhante trabalho que eles fazem aí. O presidente da Assembleia também falou sobre a programação para as próximas sessões. A prioridade, segundo o parlamentar, é aprovar a lei de diretrizes orçamentária. Nós temos a LDO, que nós precisamos aprová-la porque é ela que vai dar as diretrizes para preparar o orçamento do ano que vem. Então é importante nós aprovarmos ele antes de entrar no recesso agora de julho. Então eu estou empenhado nisso, junto com os deputados, para aprovar essa LDO ainda nesse primeiro semestre.